Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Mendes e hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Honda ZRV 2025 e o Mitsubishi Eclipse Cross 2025. O Honda ZRV 2025 chega na versão Touring e pode ser comprado nas cores Azul Aurora, Branco Topazio, Preto Cristal, Prata Platino, Cinza Bário, Cinza Titânio ou Vermelho Adrenalina. O Mitsubishi Eclipse Cross 2025 chega nas versões Rush, HPE, HPS e HPSS AWC E pode ser comprado nas cores Cinza Londrino, Azul Baikal, Branco Fuji, Prata Coal, Prata Lítio, Preto Onyx ou Vermelho Lucid. O Honda ZRV 2025 chega com motor 2.0, tem 4 cilindros aspirado com 161 cavalos de potência e 19,1 kgfm de torque. Faz em média 10,2 km por litro na cidade e 12,1 na estrada, sempre com gasolina. Acelera de 0 a 100 em 10,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 195 km por hora. O Mitsubishi Eclipse Cross 2025 chega com motor 1.5. É um turbo compressor de 4 cilindros com 165 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Este motor faz em média 9,1 km por litro na cidade e 11,2 na estrada, sempre com gasolina. Acelera de 0 a 100 em 11,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 195 km por hora. As medidas do Honda ZRV 2025 são comprimento 4,56 m, entre-eixos 2,65 m, largura 1,84 m, altura 1,61 m, tem um tanque de combustível para 53 litros, e a capacidade do porta-malas é para 386 litros, altura do solo 178 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas de 17 polegadas, transmissão CVT de 7 marchas, direção elétrica. As medidas do Mitsubishi Eclipse Cross 2025 são comprimento 4,54 m, entre-eixos 2,65 m, largura 1,80 m, altura 1,68 m, tem um tanque de combustível para 60 litros, e a capacidade do porta-malas é para 473 litros, altura do solo 215 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas de 18 polegadas, transmissão CVT de 8 velocidades, tração pode ser 4x2 ou 4x4. Os principais itens de série E do Honda ZRV 2025 são Freios ABS e EBD Assistente de frenagem de emergência Freio de estacionamento eletrônico Assistente de estabilidade e tração Assistente partida em aclive Sistema de luz de emergência Assistente de digeribilidade ágil Assistente controle de descida Airbags fontais, laterais e de joelho Oito, cinto de segurança de 3 pontos e encosto cabeça para todos os ocupantes Lembrete de afivelamento do cinto de segurança Isofix Câmera de ré Alerta de pressão de pneus Lembrete de esquecimento de objeto no banco traseiro Monitor de atenção do motorista Assistente para redução de ponto cego Sistema que auxilia uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente Sistema de colisão frontal Sistema que aciona os freios ao detectar um possível colisão frontal Centralização na faixa Ajuste automático do farol Luz de placa em LED Antena tipo babatana de tubarão Limpador do parabrisa com função intermitente e lavadores integrado Conjunto óptico full LED Faróis com acendimento automático Keyless Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com aviso sonoro Vidros elétricos com função de subida automática dos vidros dianteiros com função um toque e anti-esmagamento Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Banco do motorista com ajuste elétrico Desligamento automático dos faróis Jogo de tapetes anti-escorregamento Espelho no quebra-sol com iluminação Espírito interno fotocrômico Ar-condicionado de duas zonas Porta USB Duas entradas dianteiras e duas traseiras Botão para partida do motor Banco traseiro bipartido Volante e alavanca de câmbio com revestimento em couro Acabamento do volante em black piano Revestimento dos bancos na cor preta ou cinza claro Banco com estabilizador corporal Oito alto-falantes Central multimídia com tela de 9 polegadas Com interface para smartphone, Apple CarPlay e Android alto Volante multifuncional Painel digital TFT de 7 polegadas de alta resolução Carregador de celular por indução My Honda Connect Conexão única entre você e seu Honda Teto solar Parabrisa acústico Principais itens de série E Do Mitsubishi Eclipse Cross versão HPE SS AWC 2025 são Interior com revestimento em cinza claro Acabamento em black piano Moldura das portas dianteiras Moldura das caixas de roda Moldura inferior Rack de teto Antena babatana de tubarão Aerofólio traseiro e para-choque Head-up display colorido Farol alto automático Central multimídia com tela touchscreen Capacitiva de 7 polegadas Conectividade Apple CarPlay e Android alto Wi-Fi com mando de voz MP3 Video player MP4 Bluetooth Teto solar panorâmico duplo Airbags frontais De joelhos laterais E de cortina Freio de estacionamento eletrônico Comando de áudio e piloto automático Telefone e voz no volante Bancos dianteiros com aquecimento e ajuste elétrico Motorista e passageiro Banco traseiro reclinável Câmera de ré com linhas guias dinâmicas Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Sensor crepuscular Sistema de monitoramento de pressão de pneus Troca de marchas no volante Freios ABS com EBD Função Auto Hold Sistema de monitoramento de ponto cego Controle ativo de tração e de estabilidade Piloto automático inteligente Assistente de frenagem de emergência Sistema de monitoramento de emergência Para freio e acelerador Sistema de frenagem autônomas Assistente partida em rampa Aviso de saída de faixa de rolamento Sistema de aviso de tráfego traseiro Sistema de prevenção de aceleração involuntária Limitador de velocidade No volante Sistema de entrada e travamento sem chave E partida sem chave no botão O Honda ZRV2025 Sai a partir de R$ 214.500 O Mitsubishi Eclipse Cross Versão Rush 2025 Sai a partir de R$ 169.990 Já a versão HPE sai a partir de R$ 185.990 Já a versão HPE SS AWC 2025 Sai a partir de R$ 214.990 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião a respeito deste comparativo Entre o Honda ZRV2025 E o Mitsubishi Eclipse Cross 2025 Então é isso aí pessoal Estou precisando chegar a mil inscritos neste novo canal Desse meu novo canal Está em cima aí no vídeo Se você puder ir lá e se inscrever Eu agradeço Escreve aí embaixo nos comentários O que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos com muita variedade Obrigadão